Se você tem ou vai abrir uma marca de roupa e quer saber como vender muito com a sua marca com tráfego pago, você chegou ao vídeo certo, porque nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o que ninguém te conta sobre tráfego pago para marcas de roupa. E no final do vídeo eu vou dar uma dica que vai mudar o jogo de quem tá começando ou vai começar a fazer tráfego pago aí pra sua marca de roupa. Eu sou o Jesué Tomé, tenho marca de roupa desde 2011 e desde 2015 eu vendo a minha marca de roupa através da internet e eu criei esse canal aqui pra compartilhar o meu conhecimento e a minha experiência com quem também tem uma marca de roupa ou quer criar e também com quem quer escalar sua marca vendendo na internet. Então se você tá chegando agora aqui no canal, já clica aqui embaixo e já se inscreve. Se inscreveu? Ainda não? Então se inscreve porque toda semana tem muito conteúdo aqui pra te ajudar a vender mais aí na sua marca. Se inscreveu? Então bora pro vídeo. Primeiro de tudo, qual que é o objetivo do tráfego pago? Muitas pessoas acham que o tráfego pago vai fazer sua marca vender. Na verdade o tráfego pago não vai fazer sua marca vender. O objetivo do tráfego pago real não é fazer sua marca vender. O objetivo do tráfego pago é tirar as pessoas do ponto A e levá-las até o ponto B. Ou seja, tirar elas da rede social e levá-las até o seu site. Tirá-las do Google pras pessoas que estão fazendo uma pesquisa e levá-las pro seu site. Então o tráfego pago não faz a sua marca vender. O que faz a sua marca vender são outros pontos muito importantes que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Então o tráfego pago é como se fosse alguém panfletando na rua, entregando panfleto, as pessoas vendo esse panfleto, achando interessante e ir até uma loja física, no caso entrar em uma loja, pra conferir o que dizia naquele panfleto. Se é um lançamento, se é uma oportunidade. E essa pessoa ao chegar na loja, ela vai constatar se aquela loja é legal, se primeiro a vitrine tá atraente pra ela entrar na loja, e se ela vai de fato encontrar aquilo que ela viu no panfleto. Se é uma promoção, se é um lançamento de um produto específico. Se de fato tiver na loja o que tiver no panfleto, aí sim a pessoa vai pensar em comprar e pode até mesmo já comprar de primeira, se realmente ela perceber que é um bom negócio, uma boa oportunidade. E no tráfego pago é a mesma coisa. Primeiro, tem que ter congruência entre o anúncio e o que tem na sua loja pra vender, o que tem no seu site. Segundo, as pessoas vão entrar no seu site e ver se é interessante. Elas podem tomar a decisão de comprar ou só dar uma olhadinha, que é o que acontece na maioria das vezes, porque existe uma jornada de compra. Mas antes de eu falar aqui de jornada de compra, deixa eu falar sobre qual é o erro da grande maioria das marcas que começam a fazer tráfego pago. O maior erro é que as pessoas começam a fazer anúncio e investir em tráfego pago nas suas marcas de roupa, antes mesmo de ter uma marca bem estruturada. Elas vão lá, fazem alguns produtos, fazem algumas fotos no Instagram, começam a rodar anúncio achando que as pessoas vão entrar no site e vão falar nossa, que incrível essa marca, vou comprar esse produto porque essa marca é muito legal, essa marca é muito bacana. Como que isso vai acontecer se as pessoas nunca nem viram a sua marca? Esse é o principal erro de quem começa uma marca de roupa e já quer fazer tráfego pago. Então, primeiro ponto, antes de fazer anúncio, você tem que ter uma marca bem estruturada. Uma marca, as pessoas vão primeiro olhar e gostar do que elas estão vendo. E aí a gente vai falar também de produto. E eu vou falar bastante sobre isso, tá? Eu vou falar isso em detalhes e vou te explicar passo a passo como funciona na Semana Viver de Marca 2024, que é um evento ao vivo com quatro aulas, onde eu realmente vou te ensinar muito. Você já vai sair de lá com muitas dicas e estratégias para aplicar na sua marca. E esse evento vai acontecer agora em novembro, para você se inscrever, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um evento gratuito, onde você realmente vai aprender muita coisa. Então já clica e já se inscreve. E agora eu vou falar sobre algo que você precisa entender se você quer vender a sua marca aí na internet fazendo tráfego pago. Para você conseguir vender, escalar, ter resultado de verdade aí fazendo anúncio, investindo em anúncios, a sua marca precisa estar enquadrada em uma dessas quatro opções de marca aqui. A primeira opção é você ter uma marca desejada. As pessoas querem usar a sua marca, não importa aquilo que você venda, não importa o produto que você lance, as pessoas querem usar a sua marca. E como que você vai ter uma marca desejada? Existem várias estratégias, inclusive estratégia para quem está começando uma marca, que é trabalhar o movimento em torno da marca e a geração de desejo dessa comunidade que você vai construindo. A forma mais fácil, digamos assim, de gerar muito desejo nas pessoas, da sua marca realmente ser desejada por muita gente, é você ter pessoas relevantes usando a sua marca. Então pessoas famosas, conhecidas, influenciadores, sendo vistos usando a sua marca. Isso automaticamente vai gerando desejo na audiência desses influenciadores, que consequentemente vão querer usar o que os influenciadores estão usando e vão acabar comprando aí os produtos da sua marca e vão desejar usar a sua marca também, dependendo do produto que o influenciador está usando. É claro que não é só ter um produto com logo na mão de influenciador que ele vai usar, tá? Existe estratégia para você fazer com que o influenciador queira usar a sua marca e aí você precisa ter também produtos estratégicos. Não é só mandar lá uma camiseta com logo, um moletom com logo, porque muito provavelmente o influenciador, ele não vai querer usar, porque ele não quer ser vinculado à sua marca. Então você tem que ter uma boa estratégia para ir aos poucos fazendo pessoas relevantes sendo vistas usando a sua marca. E essa construção de desejo, construção de marca, ela não acontece da noite para o dia. É um processo mesmo, um degrau de cada vez que você vai construindo. Então, dentre as opções de marca, essa é a mais difícil, porém você precisa também trabalhar isso constantemente na sua marca. A segunda opção, que aí já é muito mais fácil de você trabalhar aí na sua marca, é você ter uma marca legal, com produtos interessantes e um preço atrativo. O que é uma marca legal? A identidade da sua marca precisa ser bacana, a estética da sua marca precisa ser legal, as pessoas precisam chegar lá no Instagram da sua marca e a primeira coisa que elas têm que pensar é poxa, que marca bacana, quero acompanhar essa marca. Que marca legal, que estampa legal, que foto legal, que vídeos legais, achei muito bacana. Então essa é a percepção que as pessoas que estão conhecendo a sua marca agora precisam ter da sua marca. Caso contrário, vai ser só mais uma marca que apareceu lá no Instagram das pessoas, através de um anúncio, através de um conteúdo. E quando eu falo de produtos estratégicos, é você ter os produtos que as pessoas querem comprar. Não é só você vender camiseta, por exemplo, se você vender somente camiseta, você vai ter que trabalhar ou o desejo, ou o preço. Então ter os produtos que são tendência, vai te ajudar muito no começo, porque as pessoas automaticamente, vendo o seu produto, elas já querem usar aquele produto, então elas percebem o produto e depois elas vão reparar de que marca é esse produto. Isso é um ponto muito importante. E aí com relação a preços atrativos, não adianta você ter um produto que a galera quer usar com um preço que as pessoas não querem pagar. Então no momento que existe uma tendência, as primeiras marcas que lançam uma tendência conseguem vender, independente do preço. As próximas marcas que vão vindo, elas vão conseguindo vender também esse produto que é a tendência e aquelas que trazem um preço competitivo, um preço estratégico, é que realmente ganham dinheiro, que conseguem escalar. Só que se você quer ter uma marca legal, fazer um trabalho de posicionamento de marca também, o seu preço precisa ser atrativo, mas ele não pode ser muito barato, porque isso acaba atraindo um público que paga barato. E aí quando você fizer lançamentos que o seu ticket, o seu preço for mais alto, você não vai conseguir vender com preço cheio. Agora vamos para a terceira opção de marca, que é uma marca competitiva, que entrega bons produtos com os melhores preços. Essas são aquelas marcas que entendem as tendências e escalam a venda através desses produtos. E não só com produto tendência, mas com qualquer produto, com camiseta, com calça, com moletom, para marcas fitness, por exemplo, com leg, para marca masculina, com camiseta básica, com calça, com acessório, independente do produto. É você ter bons produtos com os melhores preços. E dessa forma, é muito fácil vender na internet. Por quê? É simplesmente você fazer o anúncio aparecer na frente das pessoas, as pessoas vão ver seu anúncio, se o anúncio for legal, chamar a atenção, as pessoas vão chegar no seu site e se elas perceberem que o preço é realmente interessante, que é uma boa oportunidade, que você tem uma boa oferta, aí você vai vender sem muito esforço e o seu retorno sobre investimento e anúncio vai ser muito bom. Então esse é um modelo de marca que ele é escalável, porém você tem que ter uma escala de produção também. Somente com a escala de produção você vai conseguir pagar barato nos produtos e também ter um preço competitivo no mercado. Então essa opção aqui, ela não é acessível para todo mundo. Por quê? Se você está começando a marca de roupa agora, você não vai conseguir ser competitivo no mercado. Conforme você vai crescendo, aí sim, você vai melhorando, estruturando a sua empresa para que você consiga produzir em mais volume, seja num fornecedor private label, seja você comprando matéria-prima de um fornecedor, para que você de fato consiga também entregar um preço competitivo para o mercado. E a quarta e última opção de marca que você pode trabalhar e vender na internet, aí também de forma mais fácil, é você ter uma marca com os melhores preços da internet. E que aí a gente está falando de os melhores preços da internet, não é a melhor qualidade, porque não tem como entregar o melhor preço da internet entregando a melhor qualidade. Falando de camisetas, se você pesquisar por camiseta, você vai encontrar camisetas realmente muito baratas. Falando de moletons, você vai encontrar realmente moletons muito baratos, calças muito baratas, é só você pesquisar. Só que não necessariamente você vai estar comprando o melhor preço. Então, esse tipo de marca não trabalha nem o branding, não trabalha por quê? Porque não tem como eles trabalham branding, não tem como eles ter uma equipe de marketing, eles estão focados no produto, na escala, em vender pelo melhor preço. Na terceira opção, você tem que estar fazendo um trabalho mínimo de branding, de marca, de posicionamento, de estratégia com influenciador, fazendo bons anúncios, porque o seu preço ainda não é o melhor do mercado, porque você está vendo um produto de qualidade. Então, se você vende somente o melhor preço, independente da qualidade, você nem tem margem para investir em marketing. Geralmente, esse tipo de marca vai vender muito no mercado livre, vai vender muito em marketplace, e quando ela entende que existem outras formas de não ficar dependente desses canais, aí elas já passam a trabalhar também com essa terceira opção de marca, fazendo ali um trabalhinho de posicionamento nas redes sociais, entregando um produto com uma qualidade um pouco maior, porque aí elas vão ganhar na recorrência também, vender novamente para o mesmo cliente, e de certa forma vão ganhar mais dinheiro também. O que eu acabei de falar é a realidade do mercado, é o que ninguém te conta sobre vender com anúncios online, só que não é só isso. Para você vender, não é só levar as pessoas para o seu site, você tem que ter os produtos, tem que ter um preço competitivo, uma boa oferta, e também tem que ter um site bem estruturado, uma boa plataforma, porque tem um monte de marca, que apesar de ter um preço super competitivo, não consegue vender, porque a gente chega no site, o site é lento, demora para carregar, o site é uma bagunça, os banners são feios, é a mesma coisa quando você vê um panfleto, aí você resolve naquela loja aproveitar essa oportunidade, porque está acontecendo uma liquidação, uma promoção, tem algum produto que você quer comprar, aí você chega na loja, a loja está toda bagunçada, você não consegue encontrar nada, aí mesmo sabendo que ali tem um produto que você quer comprar, você acaba desistindo e vai embora, bem estruturada, eu já mudei o site da minha marca várias vezes, já usei várias plataformas e a plataforma que eu estou usando hoje é a Nuvenshop, e eu optei pela Nuvenshop por eu receber muito feedback de quem usava, por ser uma plataforma super otimizada, super rápida, o design, o layout, a gente tem várias opções da Nuvenshop lá para trabalhar, a gente consegue colocar um banheiro legal, mas o que eu achei mais importante foi a velocidade do site, por isso que eu mudei para a Nuvenshop, e se você quiser também mudar para a Nuvenshop ou já começar a sua marca pela Nuvenshop, eu vou deixar aqui na descrição o link para você ter 35% de desconto na sua primeira mensalidade, primeiro trimestre ou no primeiro ano, então é uma ótima oportunidade de até 35% de desconto pagando aí o ano todo e realmente esse desconto vai fazer diferença aí para você. Bom, agora antes da dica final que eu prometi e olha, para quem vai começar a marca de roupa, vai começar a fazer tráfego pago para a sua marca de roupa, essa dica aqui pode realmente mudar o jogo, tá? Mas antes dessa dica, eu quero saber se você já clicou no link da descrição e já se inscreveu na semana V de Marca. Ainda não se inscreveu? Ó, clica e se inscreve porque esse evento ele realmente pode mudar o seu jogo se você quer de verdade viver da sua própria marca de roupa. Nesse evento eu realmente ensino muito e é muito estratégia, muito insight que você já vai aplicar na semana desse evento. As aulas não ficam gravadas, vão estar disponíveis somente nessa semana, então você precisa se inscrever e colocar na sua agenda. E se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e já tiver passado o evento, vai ter um link na descrição também aí com uma fila de espera para o próximo evento gratuito. Bom, vamos lá. Dica final aplicável para você que vai começar a fazer tráfego pago na sua marca de roupa. Primeiro de tudo, prepare o feed do seu Instagram. Quando for lançar a sua marca, você tem que ter conteúdo para já montar o seu feed. Seu feed tem que ser legal. Quando as pessoas caírem no seu perfil, elas têm que olhar para a sua marca e ter o seguinte sentimento. Que marca legal, vou seguir e vou acompanhar essa marca. Esse é o objetivo do seu perfil, do seu Instagram, que é uma vitrine. Então prepare o seu feed antes de começar a fazer tráfego pago. Segundo, não comece levando as pessoas para o seu site. Se você tem ali um bom Instagram com um bom conteúdo, a marca está legal, leva as pessoas para conhecer primeiro o seu Instagram. Isso vai povoar o pixel, você vai começar a ganhar seguidor e aí vai ser mais fácil encontrar pessoas que estão propensas a comprar e também essas próprias pessoas que vão começar a engajar vão ser os seus primeiros clientes. Então o que você pode fazer é o seu primeiro anúncio ser um vídeo de apresentação da marca. E aí não precisa ser um vídeo muito complexo não, tá? Na semana verde marca, eu vou mostrar alguns exemplos aí dos tipos de vídeos que você pode fazer e são vídeos rápidos de 15 segundos para que as pessoas cliquem nesse vídeo, você pague barato e você leva as pessoas para o perfil para elas conhecerem a sua marca. E o terceiro e muito importante, você precisa ter produtos no seu site. Se for camiseta, estampas legais, tem que ter uma boa oferta, uma oferta atrativa e tem que ter estoque. Não adianta você fazer tráfego se só tem lá tamanho P e GG, tá? Você tem que ter o produto que as pessoas querem comprar. Lembra do que eu falei? As pessoas vão ver um panfleto, se elas chegarem na loja e não tiver o produto que elas estão buscando, elas vão desistir e vão embora. E é isso que vai acontecer. Agora, se você está no começo e tem poucos produtos, o melhor caminho não é tráfego pago. O melhor caminho é construir audiência através de conteúdos orgânicos, tanto no Instagram quanto no TikTok. E se você quiser que eu grave um vídeo aqui falando sobre o que ninguém te conta, sobre conteúdos que você pode fazer no Instagram e no TikTok para construir audiência e vender na sua marca aí, mesmo tendo poucos produtos, sem gastar uma grana com tráfego pago, é só você comentar aqui. E se a gente bater 100 comentários nesse vídeo, eu vou fazer esse vídeo aqui abrindo jogo sobre conteúdos aí que você pode usar no começo para você conseguir vender muito na sua marca. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e agora você vai clicar no link da descrição e vai se inscrever na semana Viver de Marca. Tamo junto, bora fazer acontecer e até o próximo vídeo.